Fala pessoal do YouTube, mais um vídeo Eu vou filmar meu som maior amanhã Porque já são 11h30 E já tá bem tarde Aqui eu vou filmar Tocando mais a Love You Vamo lá Vamo lá Pessoal, agora eu tô cantando New By Is All Of You Vamo lá Vamo lá Vamo lá Amém. Amém. Amém.